Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu vou fazer agora a questão número 13. A questão diz assim, em Dubai, no dia 4 de janeiro de 2010, foi inaugurado o mais alto arranha-céu da Terra, o Burj Khalifa. Ele tem 828 metros de altura e 160 andares. Ele conta com 57 elevadores. Alguns deles podem se mover a cerca de 1 km por minuto. Em relação a esses elevadores, assinale a alternativa que traz a afirmação correta. Letra A. Com essa velocidade, ele percorreria os 828 metros do edifício em 30 segundos. Cara, ele falou que a velocidade do elevador pode chegar a mil metros ou 1 km por minuto. Se ele tem a velocidade de 1 km por minuto, é a mesma coisa que 1.000 metros em 60 segundos. Isso quer dizer que ele percorre 500 metros em 30 segundos. Então, ele não vai percorrer os 828 metros, ele só percorre 500. Então, a primeira está errada. Sua velocidade é de aproximadamente 60 km por hora? Cara, pensa. Ele anda mil metros em 60 segundos. Isso aqui, se eu simplificar, vai dar 100 divididos por 6, que vai dar 50 terços de metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, vai dar 180 terços, que vai dar 60 km por hora. A resposta é a letra B. Por que não pode ser a letra C? Uma velocidade de 1 metro por segundo é superior a 1 km por minuto? Não, né, cara? A gente viu que 1 km por minuto é igual a 50 terços de metros por segundo, que é muito maior que 1 metro por segundo. Então, essa aqui também está errada. Quando os elevadores descem, eles se movimentam em queda livre. Não, errado. Eles descem em movimento uniformemente desacelerado. Então, ele tem uma desaceleração aí, beleza? Resposta, letra B. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. Tchau.